Se eu não valorizar, com certeza você vai perder Embora eu te amo assim, eu juro não vou suportar Você vai me enganar, cansei de perdoar Se liga no que eu vou dizer, me amo mais do que a você Porque você desgobou meus sentimentos, depois voltou com seus lamentos Mas agora vi que não vale a pena te amar tanto assim porque Toda vez que eu te aceitava, você vinha e me aprontava Só eu sei o que passa e se fica lá de mim, vai perder se não valorizar Amo, amo você, mas se não valorizar vai me perder Mas eu tenho a certeza, amo, amo você Mas se não valorizar vai me perder Pense bem, eu sou homem de perdoar Ligo se não deu, vai, vai, chega não te quero mais Desculpa, mas eu sou assim, eu te deixo pisar em mim Se liga no que eu vou dizer, me amo mais do que a você Porque você desgobou meus sentimentos, depois voltou com seus lamentos Mas agora vi que não vale a pena te amar tanto assim porque Toda vez que eu te aceitava, você vinha e me aprontava Só eu sei o que passa e se fica lá de mim, vai perder se não valorizar Amo, amo você, mas se não valorizar vai me perder Mas eu tenho a certeza, amo, amo você, mas se não valorizar vai me perder Amo, amo você, mas se não valorizar vai me perder